É uma jararaca, com certeza. Toma cuidado, velho. Fala, pessoal. Falando mais corrida aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite. É hora que vocês estiverem vendo esse vídeo. Acabei de pegar o carro, fui chamado. Tem uma jararaca na casa de uma moradora ali entre a rodovia e Léus Itacaré. E eu tô me locomovendo pra lá agora e já volto com novidades. Chegamos aqui agora já de Giroflex na área proposta, onde tá a suposta jararaca. E vamos averiguar aqui e procurar a casa. Tô aqui já com o morador, que foi responsável pela captura da jararaca. E aí, galera? Ele, surpreendentemente, não matou e ainda capturou ela e a gente vai falar sobre isso. Foi uma dificuldade, porque aqui foi uma zona no mapa, a localização não pega direito, senão não pega direito. Mas a gente se encontrou aqui, estamos indo pra casa dele e a gente vai conversar mais lá. Valeu. Chegamos aqui na casa do morador e vamos bater um papo. Desculpa o sol aí, gente. Foi uma dificuldade pra chegar aqui, mas chegamos. Tamo com ele aqui. Eu vou virar a câmera pra ele em um segundinho e ele vai explicar. Bom, galera, boa tarde. E eu vou virar a câmera agora, agora. Fala, meu amigo. Apresenta seu nome, por favor, pra galera aqui. Eu me chamo Matheus. Tô aqui fazendo a limpeza dos lotes, né? E nessa limpeza a cobra passou pela minha perna. A cobra passou pela sua perna? Pela minha perna. Foi bem próxima e foi pra próxima da cadela. Não picou ninguém. A reação dela foi só fugir, na verdade. Igual... Ela chegou, saiu do lugar que tava, que eu tava capinando, que eu não vi. Eu não vi a cobra. E depois, quando eu tava voltando, ela simplesmente tava fugindo do ambiente que a gente tava vivendo. Ela passou pela sua perna? Passou pela minha perna. Podia ter te picado, se ela quisesse? Se ela quisesse me picar, ela poderia ter me picado. E o que que ela fez? Simplesmente fugiu. E aí você... Não armou bote, não fez nada. Nada. Inclusive, ela encostou na cadela. Encostou. Colou na cadela. Eu gritei, chamei a cadela com medo. E ela não deu bote na cadela? Não teve reação. Não mexeu com a bichinha e a bichinha não mexeu com ninguém. E uma coisa muito interessante, eu achei que eu ia ter que capturar uma jararaca. Mas, na verdade, quem fez o serviço já foi ele. E a gente já vai ali. Me explica, amigo, como que você capturou essa serpente? Algo que a gente não recomenda, assim. A gente fala, olha, é melhor não mexer com serpente. Pessoa entra para não ocorrer acidente. Mas já que você fez um trabalho excelente, maravilhoso, como que você fez para remover essa serpente? Então, o vídeo... Pode falar alto para a galera. O seu vídeo já ensina... Um vídeo que eu assisti... Você é meu seguidor. Sou seu seguidor. Tanto no YouTube, quanto no Instagram. E você ensina como capturar a cobra sem correr risco. Que é pegar um cabo de vassoura, um pedaço de pau comprido, que fique distante. Foi o vídeo do rodo? Isso, foi o vídeo do rodo. Massa! E a gente pegou um gancho no meio dos matos e capturou a cobra. Simplesmente a gente pegou, com o gancho puxou, ela ficou imóvel, simplesmente tentando fugir, mas tranquila. E a gente colocou dentro do balde que está aqui. Olha que sensacional! Educação ambiental, gente. Aí, ó. Herói. Herói, cara. Você é um herói. Agora vamos lá. Que foi essa, cachorrinha? Não, essa aqui não. Foi uma amarelinha. Foi uma amarelinha. Cobra não vai atrás de você para fazer nenhuma maldade. E, cara, sensacional. Seguiu o conselho do vídeo. A galera fala lá que não funciona, que ali é porque é de cativeiro. Se fosse selvagem é outra história. Você aqui, com uma selvagem que passou, foi a mesma coisa do vídeo que eu ensinei ou não? Foi a mesma coisa. Igual, igual. Igual, não foi? Não teve reação. Ela ficou imóvel praticamente. E só foi colocar no vaso e trazer para cá. Cara, sim. Tanto é que ela está bem tranquila aqui, não arma a bode. A reação dela é ficar tranquila. Não é um animal que está aqui para te mover. Sensacional. Passou na sua perna, passou pela cadelinha, encostou e não mandou um bote. Nada, nada. Então você fez a técnica... Até na captura. Ela não armou o bote. Até na captura. Gente, eu vou estar anexando aqui... Ah, outra coisa. Diga, pode falar. Foi aquilo que você falou. Meu irmão também estava comigo. Antes de pegar ela e puxar, a gente encostou a madeira nela para ela ver que não era algo que estava ali para machucar ela. Encostou para ela sentir o toque e viu que não era para machucar. E aí ela veio com mais tranquilidade. Certo, ótimo. Gente, vou estar deixando esse vídeo que ele falou que se inspirou aqui agora e a gente vai para a jararaca. Vejam aí. Eu vou ensinar para vocês como que você mata uma serpente da forma mais segura para você. Caso a serpente esteja ameaçando sua família, na sua casa, alguma coisa, e você precise matar ela urgentemente, você vai fazer o seguinte. Você não vai usar o facão, que é uma coisa que acontece muito aqui nessa região. A galera pega o facão e quer acertar a serpente. Só que... Vem cá. O facão, ele é muito curto. Então quando a pessoa vem fazer o golpe aqui, a cobra consegue se virar e acertar sua mão. Então o objeto que eu acho ideal para fazer isso é o rodo. Por que o rodo? O rodo tem a distância segura onde o bote não acerta você. Então você vai vir pegar essa parte daqui do rodo, chegar no meio da cobra onde tem as costelas, que são as partes mais frágeis da serpente, escorregar por baixo, levantou o rodo mantendo a distância segura e daqui você leva ela para qualquer lugar em uma distância segura. Vou levar, por exemplo, para cá. Eu não quero que fique aqui como se isso fosse minha casa. Trago para um matinho perto de casa, coloco aqui com delicadeza, tiro e está solta. Eu fiz essa brincadeira, claro, de matar a serpente, mas é lógico que eu nunca ensinaria isso, eu sou completamente contra. Eu acho interessante falar que eu já fiz algumas palestras e nessas palestras eu pergunto para as pessoas qual é o animal que na opinião delas é a que mais mata no mundo. A galera sempre fala aranha, escorpião, cobra e não é. Os animais que mais matam no mundo são os animais que trazem parasitas, pragas, doenças, ratos, morcegos e etc. E muitos outros. Mosquitos são os que mais matam no mundo. E a galera fala nossa, não era a serpente que matava. Mas não é só isso. A serpente, surucu, pico de jaca, não só ela, como todas as outras, tem um papel na cadeia alimentar como todos os seres vivos. E um dado interessante é que a cada uma, uma só indivíduo de serpente morta, você aumenta anualmente 20 mil em ratos. Então, você matou uma cobrinha inocente, matou uma, você está aumentando a população de um bicho que pode trazer mil vezes mais doenças, muito mais problemas e que mata muito mais que uma serpente pra você, pra dentro de casa e pra sua família. Então, se você não vai matar, se você não vai deixar de matar ele por compaixão ao ser vivo, respeito, que devia ser o principal, pense em você mesmo. A cada uma vai te beneficiar, se você tem uma plantação, pode diminuir muito as pragas. Então, sempre que você for matar uma, lembra, se você matar uma, vai aumentar 20 mil em ratos ou morcegos ou alguma coisa anualmente que podem trazer muito mais doenças, riscos e morte à sua família. Então, eu garanto que não é aquela serpente ali, mostra ali, e nem uma outra que vai causar a destruição da raça humana, e sim as doenças e a ignorância. Valeu, pessoal, tamo junto, até a próxima. Aproveitando, eu estou aqui com o senhor, que é pai do nosso amigo aqui, que fez o resgate da jararaca, e antes de mostrar a jararaca, eu sei que vocês já estão doidos para ver, ele estava me contando um relato aqui de como que era antigamente, e até de vez em quando o regiou. Antigamente, como que foi essa morte de 20 e tantas picos de jaca? Como que foi? O pessoal, quando estava limpando a roça de cacau, roçando, eles não tinham a ideia de que nós temos que preservar os, vamos dizer assim, os animais. Não, não, é porque quando a gente chega de matar animais esses animais, dentro dos animais que eu só entro, o que é que acontece? Os ratos, aumenta a tendência e o negócio é roi cacau, roi muito cacau, então eles são o controlador do meio ambiente. Que sensacional, então vocês aprenderam que matar cobra não vale a pena porque vai multiplicar o rato e vai acabar com a plantação do cacau. E antigamente mataram quanto nessa roça que você me falou? Já chegaram em uma roçada que fizeram 21. 21 picos de jaca em uma só. E agora não faz mais porque tem a consciência disso. Temos consciência e toda vez que encontrarmos vamos chamar para poder E eu venho com o maior prazer. Muito obrigado pela entrevista e vamos para a janela. Pode abrir aqui a tampa. Vamos lá, eu sei que vocês estavam esperando aqui por esse momento. Aí, pode puxar? Pode puxar. Maravilhosa. Ela é uma Botrops Leucurus da família das Botrops é uma jararaca a Leucurus é a que mais ocorre aqui a ação da peçonha necrosante a ação local necrosante pode afetar a fim é o rígado os fins mas é como ele mesmo disse fez a captura daquele jeito que você viu no vídeo anterior se não me segue no Instagram pode seguir aí agora arroba Gabriel núcleo aquele vídeo ele realizou e ela está aqui sã e salva e com os moradores já conscientizados da importância desse bicho e ela mesmo com essa peçonha toda passou por ele passou pela perna dele passou pela cachorrinha e não obteve um bote então vou estar removendo ela aqui agora e vou levar ela para a reserva onde eu solto os animais para que ela possa seguir o rumo dela natural gostaria de agradecer muito o senhor pela entrevista muito você por ter chamado obrigado Ana Lu ali que me ligou obrigado também e é isso gente estamos aqui à disposição ao resgate e vamos né finalizando aqui muito obrigado valeu daqui a pouco eu vou filmar mais ela ali no núcleo já está no meu carro aqui ó maravilhosa Botrops Leucuros tá salvo amigão graças a atitude de todo mundo e da conscientização valeu irmão estamos juntos já estou aqui voltando para o núcleo com nossa amiguinha aqui do lado eu estava revendo aqui o vídeo e vi que eu falei rígado e fins na hora de falar sobre a toxina da serpente minha língua embolou ali nem me zoem pelo amor de Deus atua no fígado e nos fins então gente bora lá estou indo para o núcleo vou filmar ela aqui do meu ladinho e lá a gente fala mais um pouco sobre isso aqui amigona linda vai voltar para casa viu então é isso gente não me zoem não quando eu falei hígado e fins é fígado e rins já corrigindo aqui antes que me zoem está aqui e vamos lá vamos voltar agora para o núcleo vamos para casa linda chegamos aqui na nossa querida na nossa querida reserva onde você minha amiga vai ficar sempre segura e eu vou te liberar agora para a galera ver que não precisa matar como você viu com os relatos dos moradores que não precisa bater e a importância desse bicho na natureza você deu sorte você foi salvo por uma pessoa boa e emocionante vamos fazer a soltura aqui já está escurecendo é só hora de brilhar linda olha que serpente maravilhosa sensacional tá linho pega esse galho aqui para mim fazendo favor só para não ter que tocar na bichinha ela andar e seguir o caminho dela não vou esqueçar ela que hoje eu tenho certeza que ela já passou por muito estresse vem amiguinha isso olha que coisa mais linda gente ó que maravilha pode ir lá vai isso olha o comportamento é sempre eu não quero que ela venha para cá eu quero que ela venha para o matinho o comportamento vai ser sempre de fuga nunca de ataque vem passa isso passa isso maravilha volta para o mato aí ó lindeza resgatada graças a Deus está salva na nossa reserva então é isso gente espero que vocês tenham gostado porque para mim esse vídeo foi sensacional o relato do morador o morador ter usado a técnica que eu mostrei é algo que eu nem recomendo tanto assim pessoas leigas mexerem com esse tipo de bicho ligar bombeiro etc mas não tinha bombeiro policial não tem o preparo para fazer a remoção então o cara mesmo fez por necessidade graças a Deus deu certo fiquei muito feliz também com o relato do pai dele eu não instruí ele a falar nada daquilo aquilo ele já sabia daquela educação ambiental de que quanto menos cobras forem mortas menos rato vai ter nas plantações deles então isso é gratificante demais e outra coisa que eu queria falar para vocês finalmente a gente está monetizado exatamente queria comemorar com vocês queria estar aqui com vocês soltando essa geraraquinha juntos aqui comemorando porque cada centavo que a gente receber agora por esses vídeos vai me ajudar com resgates como esse que eu tive que ir lá perto de Ilhéus gasta gasolina por mais que muita gente não saiba o núcleo se gera na dificuldade não tem muita receita financeira é por doação e caridade mesmo e trabalho bastante esforço então gente agora cada centavo que vier cada visualização cada compartilhamento vocês vão estar me ajudando a salvar vidas e vão estar salvando junto comigo com um compartilhamento com um like com o que for vocês vão estar salvando vidas de dentro da sua casa do seu apartamento e mantendo o núcleo de pé com a própria renda com um trabalho de educação ambiental maravilhoso que vocês já viram que fez muito efeito então é isso gente tamo junto e valeu e valeu